Te louvo Jesus, te amo Jesus, te agradeço Jesus, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, aqueça os nossos corações e recebe o nosso louvor, te amo Jesus. Não encontro explicação, não entendo o porquê, como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer, sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão, porque Deus me ama assim, o meu coração é duro, sou tão clago, não sou ninguém, não consigo entender, o porquê do seu amor, Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê, minhas decisões, meu ser, sempre ferem as verdades de Deus, Mesmo sem merecer, sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão, porque Deus me ama assim, o meu coração é duro, sou tão fraco, não sou ninguém, não consigo entender, o porquê do seu amor, Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Quando fraco me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder, e até mesmo que existe a minha fé, Eu não vejo a razão, porque Deus me ama assim, o meu coração é duro, sou tão fraco, não sou ninguém, não consigo entender, O porquê do seu amor, o porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, Eu não vejo a razão, porque Deus me ama assim, o meu coração é duro, sou tão fraco, não sou ninguém, não consigo entender, Entender o porquê do seu amor, o porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, Ele me ama, e tem as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. A razão, só encontramos em Jesus. Bem.